Boa noite, amigos do JEP. Alegria estar aqui com vocês hoje, atendendo ao convite do meu amigo Hamilton. Convidou para fazer essa live, me perguntou um tema e a gente fica super feliz de estar aqui com vocês. O JEP tem tido essa parceria com o SEAL. A gente tem ficado muito feliz de poder fazer esses trabalhos juntos. A gente está sempre tentando colaborar naquilo que for possível, assim como a gente fica sempre fazendo essa troca realmente de experiências. Cada um vai trazendo algumas coisas, vai contribuindo. Então, hoje eu estou aqui. Bem-vindo jovem, eu acho que eu já sei quem é. Vou aproveitar esses minutos iniciais que vocês estão entrando também para compartilhar nas nossas redes sociais, porque está todo mundo aqui já me pedindo. Então, eu já vou aqui compartilhar. Eu estou um pouco afônico, então assim, perdi a voz. Por isso que quem está aqui comigo, como sempre, a Ana vai fazer a... Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vai fazer tanto as leituras quanto vai fazer as pontuações necessárias. Nós vamos fazer esse trabalho em conjunto, né? Tá bom? Olha aí, já tem muita gente, tem uns amigos aqui, o pessoal, pessoas queridas. Deixa eu só ir aqui também, compartilhando o link. O pessoal está me pedindo aqui... Opa! Deixa eu pegar aqui. Olha o Rafael, já tem uma galera lá do CEAL. A Elane, algumas pessoas que a gente já conhece, são amigos nossos. Que bom que estão todos aqui para nos ajudar também. O Rafael Lima, o Eduardo Mota, nosso amigo. Eu acho que esse é o nosso amigo, né? É, sim. Esse é o Eduardo Mota, nosso amigo. Eu estou só compartilhando aqui, tá, gente? Estou copiando aqui o link, porque senão o pessoal vai ficar aqui me cobrando, porque eu não compartilhei. Nossa! Pronto. Boa noite, socorro. Boa noite, Felipe, Rose, Adriene, Gardenia, Eveline, Neuma, Magda Moreira. As pessoas que a gente não conhece, a gente está muito feliz. Cláudio Simões, ao Dave, Regiane, Garcia, Ed Macario, Rita Valadão. Paula Caetano, Lucia Silva, o Yara. Olha o pessoal aí. Muito obrigada, gente. E já a Flor. A Juliane, a Debinha. O pessoal está chegando, né? Olha aí o pessoal do... O pessoal do CEA, o pessoal do Bem está chegando. Vários grupos espíritas aqui participando, né? Olha só. O pessoal do Paulo de Tarso também participando, né? Então tem vários grupos amigos aí participando. Tem o pessoal do CEA também que já colocou aqui. O pessoal do CEA já está participando, né? Olha aí, muita gente está vindo. A Poliana está aqui conosco também, uma amiga nossa. Silvia Costa, Sandra Macedo, Francia Araújo, Cleomar Fortes. Tem muita gente aqui. A Renata, que também é do nosso grupo de formação. A Verônica Rodrigues. Cecil Pires. Geisa de Abreu. A Nena Gonçalves, que é também lá do CEA. A Geisa do Seja está dizendo ali, né? A Geisa do Seja. Olha a Nena. O pessoal está em peso aí, hein, gente? Muito obrigado. E como a gente sempre... A Marcinha. Marcinha. A Ana Elizabeth. Só coisa boa. E o Marcos Felipe. Compartilhem, como a gente sempre pede. Compartilhem, façam, né? Judinhas. Boa noite, Judinhas. Vamos lá. Vamos compartilhar, né, pessoal? Curte, ajuda aí nessa questão da gente divulgar o bem nas redes sociais. Esse trabalho que o JEP faz, maravilhoso. O CEA faz. Todos os grupos estão fazendo. Nossa, até o Bruno está acompanhando. Meu Deus do céu. O Bruno está assistindo. Boa noite, Bruno. Bruno, saudade de você, hein, Bruno? É muita gente amiga participando. Só coisa boa. Ó, hoje o tema é sobre prece, né? Olha aqui. A Sandra do JEP, né? A Regiane. Vamos fazer o seguinte. Como hoje o tema é sobre prece, normalmente a gente já começa, eu conversando com a Milton, normalmente a gente começa já direto no tema. Mas hoje a gente vai fazer a prece, né? Porque começar da prece, falar sobre prece e não ter a prece não ia ser muito interessante, né? Para nós seria uma contradição. Então a Ana vai fazer uma prece inicial breve para que a gente possa começar e depois a gente passa... Eu vou dizer como é que vai ser a dinâmica dessa noite, tá bem? Aqueles que desejarem fechar os olhos que assim o façam. Então vamos lá, gente. Nesse momento nos recolhermos para se conectar com Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com um só pensamento em teu nome. Te pedimos o teu amparo, a tua bênção. Que os bons espíritos, os nossos anjos da guarda e espíritos protetores, possam estar aqui conosco para nos inspirar e nos amparar. Que possamos nos recolher e aprender um pouco mais sobre essa ferramenta tão grandiosa que pode, muitas vezes, aliviar a nossa alma. Fica conosco, Senhor, agora e todo o sempre. É isso aí. Vamos dar início. A gente vai fazer assim. A nossa dinâmica vai ser a seguinte. Nós vamos fazer meia hora de leituras e a partir daí a gente vai deixar o espaço para vocês fazerem as perguntas. Tudo bem? Deixa eu só abrir aqui. A Milton, depois você responde aí para a Simone, então, perguntando se também é transmitido no YouTube. Aí você coloca depois essa informação para quem é interessado pelo YouTube, tá bom? É, a gente não... A gente não sabe, porque a gente está aqui como convidado. Tá bom, mas eu sei que é no Instagram, né? O Instagram é o meu ponteiro ali de relógio, que não posso passar, né, Milton? Estou olhando ali para o relógio. Então, gente, nós vamos falar sobre a prece, vamos fazer algumas leituras. E o tema é prece, o remédio da alma. A gente vai estar aqui nessa dinâmica, Iriana, mas por trás do switch, né? Tem uma pessoa que está coordenando tudo que é a flor. Sem a flor a gente não funciona. Então vocês vão ver que na relação do espiritismo é aqui, é os espíritos e a flor é o médium. Eu penso a flor, coloca ali o texto. Então a flor vai colocar o texto aí que a gente selecionou, né? É a pergunta 660 de O Livro dos Espíritos. A pergunta 660 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte, ó. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, de mau caráter, ciumentas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Essa é a pergunta. Agora eu vou pedir para a Ana ler a resposta, porque na verdade o combinado ela ia fazer as leituras, mas eu já estou aqui empolgado com você. É, porque ele realmente não está tão bem e ele precisa poupar um pouco a voz dele. O bem essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira como o aplicam no Livro dos Espíritos. Então vamos refletir sobre essa pergunta. Volta um pouco a pergunta, Flo, volta um pouco a pergunta. Gente, vamos ficar atentos ao texto da pergunta. Observem, Kardec diz, há pessoas que oram muito, fazem muitas preces, mas ainda assim continuam com seus vícios, continuam mal caráter, ciumentas, invejosas, intratáveis, apesar de orarem muito. E ele diz, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes viciosas. A pessoa ora e ainda é viciosa. Como é que a gente vai explicar esse fenômeno? A pessoa vive orando, mas não se modifica. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Agora vamos refletir sobre a resposta. Olha a resposta de novo. Flo, desça aí, Flo, a resposta. Aí aqui o Kardec diz, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então essa noite nós vamos descobrir o que é orar bem. É importante para essa noite. E outra coisa. Aí ele diz, não é pela longura da prece. Essas pessoas supõem que todo método está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então veja, meus amigos, que é necessário na nossa prece observar se nós temos defeitos. Será que nós não temos nada para ser reformado em nosso íntimo? Será que na nossa intimidade não tem nada que precisa ser modificado? E eu continuo fazendo prece sem perceber o que há de errado em mim? Aí é um problema. E ele diz, fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, me estudo de si mesmas. Aqui eu já lanço o desafio. Quem quiser responder, não precisa responder, tá? Fica só mentalmente. Quem de nós, na hora da prece, faz um estudo de si mesmo? Quem de nós pensa no nosso íntimo, sobre nós mesmos, sobre os nossos defeitos? A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira como o aplicam. Vejam que aqui os espíritos trataram a prece de remédio. Por isso que nós escolhemos esse tema, prece, o remédio da alma. Foi os espíritos que disseram, a prece é um remédio da alma, mas eu preciso saber fazê-la. Eu preciso, não é uma, a prece não é mística, não é alguma coisa só fechar os olhos, fechar a luz, botar uma musiquinha suave e dizer algumas palavras. Não, isso pode tornar o remédio ineficaz. A prece, ela é um remédio, tudo bem? Esse é o nosso tema. Prece, remédio da alma. Nós vamos tentar entender que remédio é esse. Pode comentar sempre. Só lembrando, assim, quando ele falou essa questão do orar bem, quando a gente vai ler o evangelho, né, o capítulo 27, pedia obterês, que ele vai aprofundar sobre a prece, ele vai falar sobre as qualidades da prece, a ação da prece, a eficácia da prece, como a ação do pensamento funciona, como a ação da prece funciona. Então, o Kardec, ele aprofunda utilizando os textos de Jesus, as falas de Jesus. E uma das coisas que ele coloca na qualidade da prece é que existem condições para se fazer uma prece boa, né? Por isso que ele coloca, tem que ser feita bem. E quais são as condições que ele ressalta lá nas qualidades da prece? É o recolhimento, a sinceridade, a caridade e a humildade, né? O recolhimento, Jesus disse, orar em secreto. A gente tem que se colocar num ambiente que a gente tente se recolher ao máximo, né? Porque a gente precisa, nós temos muitas dificuldades de orar, de recolher, então a gente precisa criar esse ambiente. E a questão do recolhimento dos próprios pensamentos. A sinceridade, aquilo que eu estiver pedindo, pedindo, desejando, conversando com o meu anjo da guarda, conversando com Deus, seja sincero. Por isso, o estudo de si mesmo é necessário. Porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir. E a caridade que ele coloca, essa questão de pedir com o coração, né? Tá relacionada com a sinceridade. Que muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, se a gente tem uma mágoa de outra pessoa, a gente não consegue perdoar a outra pessoa e já quer pedir aquilo. Ou seja, eu quero ser indulgente comigo, mas não sou indulgente para com o outro. Então, quando é de coração, eu preciso dizer a verdade. Meu Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa, mas me ajuda a perdoar. Porque eu sei que eu sou imperfeita e preciso que você... E preciso também de perdão. Então, eu não posso pedir... Não perdoar o outro e pedir perdão para mim. Então, tem que ser feita de coração. E com humildade, né? Humildade é esse ato, né? De se colocar aos pés de Deus e dizer... Eu sou pequena. Eu preciso de você. Eu não sou ninguém. E nesse sentido, assim, eu ainda preciso me melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. Então, ele vai colocar essas qualidades que é uma maneira de você perceber como orar bem. E daí, o estudo de si mesmo, né? Com essas qualidades, você consegue fazer esse estudo de si. Vamos aqui... Eu estou aqui com um gengibre na boca para tentar terminar a live, né? Vamos aqui, gente. Eu fiz a seguinte pergunta. Para que males a prece pode ser um remédio? É o próximo item que nós vamos estudar. A prece vai curar três grandes males. Olha aí, olha aí. A flor chegou, ó. Para que males a prece pode ser um remédio? Nós vamos já, já responder as perguntas. Estou vendo que tem muita gente online. Repito, essas campanhas que a gente faz. Está assistindo? O conteúdo é interessante? É bom? Compartilhe. Coloque na sua rede social. Vamos espalhar o bem na rede social. Então, se você está achando que o conteúdo é bom, falar sobre prece é legal. Tem um grupo da família que você quer mandar. Aquele grupo que o pessoal só manda política e fica brigando. Sabe? Aquele grupo bem assim. Manda uma coisa sobre prece. Vamos ver se a gente acalma os ânimos dessas pessoas. Vamos ver se elas meditam, refletem um pouco. Vamos divulgar aí o JEP, tá bom? Não que precise da divulgação, porque o trabalho do JEP já existe. Já está todo ok. Mas a questão é, nesse momento, a gente precisa levar o bem. Eu estou vendo que tem muita gente aqui, vários amigos assistindo aqui. A gente agradece a cada um de vocês que está assistindo. Então, vamos ver qual é o primeiro mal que a gente pode dizer que a prece é um remédio. O primeiro mal é para o afastamento de Deus. Eu fiz uma seleção de um texto que eu vou pedir para a Ana ler aqui o item 1. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deixe pela adoração, aproxima o homem sua alma. Item 649 do Livro dos Espíritos. Pode continuar. Tem mais uma parte que foi selecionada. A prece é um ato de oração. É adoração. Adoração. Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Item 659 do Livro dos Espíritos. Esse foi o primeiro observação que eu fiz, gente. Pode voltar um pouquinho aí o item 1. Qual é o nosso primeiro grande mal que nós vivemos? Qual é o mal que mais nos causa doença? Qual é o mal que nos causa mais sofrimento? É o afastamento de Deus. A gente pensa que os males físicos são a grande causa de dor. A gente pensa que são as perdas materiais, as perdas de entes queridos. A gente pensa que são as doenças, as pandemias, as misérias. Tudo isso a gente pensa que é o grande mal. Mas não é. O grande mal, a grande fonte dos nossos sofrimentos é o afastamento de Deus. E a prece tem como papel um nos aproximar do Criador. Nos aproximar do Pai. Fazer uma prece é elevar o pensamento a Deus. É aproximar o homem dele. Suba, falou aí o comentário seguinte. O homem aproxima sua alma de Deus. Olha, a prece é uma adoração. Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Isso é a grande força que tem nos faltado. Esse vazio que a gente tem tentado preencher de todas as maneiras, meus amigos. A gente procura preencher esse vazio no mundo. através dos prazeres materiais que o mundo oferece, através das conquistas materiais. O que os filósofos dizem. Nós ficamos em busca do sumo bem. Daquilo que pode ser para uns as honras, o poder, estar em evidência, ser famoso. Nada disso preenche o vazio da alma, que só é completa. A alma só se torna completa quando está em Deus. Porque, como diz Agostinho, fomos feitos por Deus e para Deus. Nós temos um chamamento para Deus. Deus nos chama. Ele ecoa em nós. E a gente vai por outros caminhos. Vai longe, longe. Lembra do filho pródigo? Vai longe, pede a herança ao pai. A herança é a capacidade que nós temos de quê? De fazer escolhas. A capacidade que nós temos de organizar as coisas, de usar a inteligência. Pega e vai bem longe, longe, longe. Um dia a dor chega. E a gente vai perceber que foi tão longe, que na casa do pai era que estava a felicidade. E vai ter que fazer o caminho de volta. A prece é o primeiro passo. Para quem quer se arrepender, o primeiro passo é a prece. Você gostaria de comentar? Eu estava pensando aqui que tem uma pergunta da Rejane, né? Que eu acho que pode aproveitar. Quando ela diz assim, Quando uma pessoa reza o texto, ela pode atingir uma boa ligação com Deus. Como ele colocou, né? A prece é um ato de comunicação com Deus. Eu posso fazer meu texto, mas eu tenho que fazer esse texto pensando em cada palavra daquela prece que eu estou realizando. Do pensamento. Tentando meditar. Se eu faço isso, meditando com Deus, Então eu estou me colocando nesse pensamento de adorar, de me conectar. O que às vezes a gente vê, e aí não é um julgamento, É que a gente coloca, por exemplo, A minha avó tinha esse costume de fazer um texto assistindo a televisão. Então assim, não é uma questão, ela não está ali, né? Ela está fazendo o texto de uma forma automática. Ela não está prestando atenção na prece. Então não é o que você faz, mas é como você faz. Se você faz o texto, um pai nosso, né? E cada palavra você medita, você está se comunicando com Deus. E está sim se ligando a Ele. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu tinha colocado, existem condições para você se colocar nessa ligação com Deus, né? Exatamente. Nunca dá para a gente fazer uma crítica pensando assim, Se a pessoa está ou não está conectada. Porque você pode olhar para uma pessoa e achar que a prece dela, Você olha assim, por exemplo, os muçulmanos fazendo uma prece. É estranho para nós, é estranho, mas a gente não sabe o que está no coração dele, No íntimo dele. Então vai sempre da questão do íntimo. A gente nunca pode fazer análise da prece do outro. A gente só pode fazer análise da nossa prece. Do modo como eu me conecto com Deus. Como é a experiência do outro, Só ele sabe se está orando corretamente. Olha aqui, o Edmilson acabou adivinhando o que eu ia falar. Perfeito, Edmilson de Paulo. Não sei se ele é do JEP, Mas eu creio que sim, né? Porque os amigos que estão assistindo, A gente sempre pede, Os que não são do JEP, Porque hoje nós estamos na página do JEP, né? Quando for de um outro grupo, Coloque do lado que é para a gente saber quem é, Mas eu acho que ele é. Exatamente isso, ó. A prece, só cada um vai poder saber o que cada um sente. O que cada um, qual é o sentimento que está ali, é particular. Agora, a nossa prece, O modo como a gente está analisando, Analisar o que a gente anda pedindo, Vale a pena. Vai que a gente tem, por exemplo, Não, ele está respondendo que sim, Edmilson de JEP. Vai que a gente, por exemplo, está pedindo a Deus Alguma coisa que quer muito, Mas tem uma inimizade na família, E não pede a Deus força, Para, como a Ana falou, pedir perdão. A gente faz isso aí, Pede uma coisa, E não sabe que está em falta noutra. A gente tem que ter cuidado, Para que a gente não está orando errado, E depois dizer que, Deus não me atende. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Tem uma pergunta da Regiane Garcia. Por que, às vezes, é tão difícil fazer uma prece? Regiane, porque a prece, Ela é um hábito que a gente precisa adquirir. E a gente tem muita dificuldade de fazer a prece. Mas, é a questão do hábito que tem que ser criado. Você fazer, ao acordar, Fazer uma prece de agradecimento Por mais uma oportunidade de estar aqui, Pedindo a proteção, Para que o dia seja melhor, Para que possa enfrentar As dificuldades, As provas com paciência, Força, coragem, resignação. A gente tem que saber pedir O que a gente quer melhorar. Porque tem muitas coisas, A gente não pode mudar. Mas, Kardec coloca lá no Evangelho, Quando ele vai falar sobre a prece, No Pedir e Obteresse, capítulo 27, Ele diz que, Essas quatro coisinhas que eu citei, Força, coragem, paciência e resignação, Você pode pedir Que, com certeza, Deus vai lhe dar. Se você pedir com confiança, Com sinceridade, com humildade, Você vai ter isso. Mas, a dificuldade é porque Nós não temos o hábito. Se eu estou chateada, Se eu estou com raiva, Se eu estou nervosa, Se eu estou passando por uma aflição, Eu tenho que fazer a prece. Ah, mas eu não consigo. Mas eu tenho que me esforçar, Nesse momento, Para fazer a prece. A prece, ela é necessária, É num momento difícil mesmo. Por quê? Porque é ela que vai te ajudar A se acalmar. É ela que vai te ajudar A escutar teu anjo da guarda, Lhe dando os melhores conselhos, Para você poder passar Diante daquela situação. Então, assim, É nessas horas que eu preciso fazer. Ah, mas eu estou com raiva. Mas você precisa, nessa hora, Pedir a prece para se acalmar. Então, assim, Porque fazer a prece Quando a gente está tranquilo, É fácil. O problema é quando a gente Está com dificuldade. Então, a gente tem que estar O tempo todo em prece, Como Jesus dizia, né? Orar e vigiar. Então, é o tempo todo. Estou com raiva agora, Faço o prece para me acalmar. Daqui a 10 minutos, Já estive. Fiquei nervosa. Faço o prece de novo. À medida que eu for fazendo Essas preces, Ficando em vigilância Com as minhas dificuldades, Com as minhas imperfeições, Eu vou melhorando. E a prece vai me dando Essa força para cada vez mais Ficar espaçada. Essas paixões afloradas, né? Nenhum dos momentos, Porque os momentos vão existir. Mas, assim, Como a gente vai passar com ele, A gente vai ter mais fé E confiança em Deus. E aí, isso vai nos acalmar. Isso. Vamos para o item 2 agora. Lembra que eu falei Que a gente vai trabalhar Três itens Sobre a questão da prece Como um remédio. O primeiro, Ela é um remédio Para o afastamento de Deus. Agora aqui, ó. Para o desânimo da alma. A gente vai tentar Fixar um pouquinho no texto. Depois vai tentar ler Algumas perguntas. Mas eu queria dizer a vocês Que eu só tenho Mais 32 minutos. Então, não vai Não posso passar Desses 32 minutos. Tá bom? Eu vou tentar responder As perguntas que der. E depois a gente entra aí E responde algumas. Adiciona aí o ceal Para quem quiser fazer Alguma pergunta mais específica. Mas a gente vai Vai fazendo aqui. Tá bom? Tem muita gente online E aí, é muita pergunta, né? Então, a prece também É o remédio da alma, né? Quando estamos desanimados, né? Então, serve para o desânimo da alma. As vossas provas Estão nas mãos de Deus. E algumas há Que têm de ser suportadas Até o fim. Mas Deus sempre leva em conta A resignação. A prece traz para junto de vós Os espíritos bons E dando E dando-vos este A força de suportá-las Corajosamente Menos rudes Elas vos parecem. Item 663 do livro dos espíritos Então, aqui foi o segundo ponto escolhido É o remédio para o quê? Para o desânimo Remédio para o nosso desânimo O que a gente vai fazer? Quando você está A prece Você está ali Num momento ruim Alguém colocou Até fez uma descrição sobre isso Quando você não está bem Quando está com medo Quando está desanimado Quando a gente pensa Que as coisas Não vão acontecer Da maneira que a gente Deseja A gente tem que voltar O nosso pensamento a Deus E sempre dizer Lembremos da prece A prece do Monte das Oliveiras Né? Existem Jesus tem várias preces Que ele nos ensinou Mas a mais famosa É o Pai Nosso Mas tem uma prece Que a gente às vezes Não leva muito em consideração Que é a prece do Monte das Oliveiras Quando Jesus Naquela noite Ele Ali ele sofre Ele é uma síntese Da Naquela noite Que é Onde ele vai orar No Monte das Oliveiras Ele passa pela síntese De todas as dificuldades Que um ser humano Pode passar Naquela noite Ele vai ser traído Naquela noite Ele vai com os amigos Orar E os amigos dormem Porque não reconhecem O mal Que estava Se aproximando E ele se ajoelha E ora A Deus Né? Ele chama Deus de Pai Abba Que é uma Para os exegetas Né? Os estudiosos A linguagem Abba Era como as crianças Se referiam A Deus Chamando de Pai É como se fossem Nosso Painho E ele pede Que afaste Dele O cálice Pai Afaste de mim Este cálice Então veja Ele nos ensina O Espírito de Verdade Também deixa claro Que no Monte das Oliveiras A dor foi sagrada Então a dor foi sagrada No Monte das Oliveiras Nos é permitido Porque Jesus nos ensinou Pedir a Deus Que afaste o cálice Mas tem a frase final Que a gente não Reflete Mas é Que se faça Mas que se faça A tua vontade Porque a nossa vontade Está adoecida Nós adoecemos A nossa vontade Quando nós nos deixamos Dominar pelo orgulho Pelo egoísmo Quando nós fomos Tomados Por essa Essas duas chagas Morais A nossa vontade Adoeceu E aí nós temos Duas vontades Aquela Que a gente já sabe Que é pra fazer Como diz Paulo de Taço O mal É O bem Que eu quero Eu não faço O mal Que eu não quero Eu faço Não tô fazendo A citação Não é literal Aqui Mais ou menos É só pra gente ter Uma ideia Que a nossa vontade Parece que é dupla Há uma vontade Dupla em nós A gente sabe O que é pra fazer Mas não faz Aquilo que não quer fazer A gente vai lá E faz Quem de nós Já acordou Prometendo Eu não vou dizer Nada hoje Eu vou estar sereno Eu não vou entrar Em briga Na primeira discussão Isso eu tô falando No ambiente familiar Na primeira discussão Você já diz uma coisa Que você se prometeu Que não ia dizer E tá lá Fazendo Então veja Nossa vontade Fica se degladiando O que é que a gente Tem que fazer Quando é tomado Por esse tipo de situação De desânimo De tristeza Essa luta interna Faz uma prece a Deus E pede o amparo Dos bons espíritos E eles virão Nos sustentar Eles virão Nos amparar Eles virão Deus leva em consideração A resignação Por isso que a gente Não deve ter vergonha De dizer Pai Eu sou fraco Eu errei Estende A tua mão Me ajuda E pedir com humildade Admitindo a fraqueza E admitindo os erros Porque se não A gente vai ficar Dizendo assim Pai Está todo mundo Contra mim O universo Está contra mim Todo mundo Ninguém gosta de mim E eu não percebo E eu não percebo A dança É sempre sustentado Pelos bons espíritos A Julia Para não fazer Para não ter Para não ter Para não reclamar É um esforço E tem outro rapaz Que disse Assim Para a alma Enfraquecer Enfraquecer Preces Um caminho Com os espíritos Mas às vezes Eu tenho que ter Essa certeza Às vezes Eu posso estar em casa E não estar me sentindo bem Nesses momentos de isolamento Fazer uma prece E pedir Ao meu anjo da guarda Que me aplique um passe Normal Acontece Agora Eu preciso Ter Essa certeza Que o anjo da guarda Está ali Eu preciso ter Essa fé Vamos para o terceiro Vamos para o terceiro E depois abrir Para as perguntas Porque o tempo Está passando Vamos para o terceiro E tem flor Então A terceira Qualidade Que a prece dá Como remédio Para fortalecer O corpo Além da ação Pura mente moral O espiritismo Nos mostra Na prece Um efeito De certo modo Material Resultante Da transmissão Fluídica Em certas Molestias Sua eficácia É constatada Pela experiência Como demonstrado Pela teoria Rejeitar a prece É pois Privar-se De poderoso auxiliar Para alívio Dos males corporais Esse é um trecho Da revista Espírita Considerações Sobre a prece No espiritismo Em janeiro De 1866 Então Aqui nós estamos Vendo um terceiro Ponto Que eu trouxe Também Como a prece Como remédio Da alma Agora sim Da ação Realmente De uma ação Física Mesmo Como o Kardec Mostra A prece Ela tem Uma ação Material Que é demonstrado Como? Nos tratamentos Espirituais Nós No nosso grupo Centro Espírita André Luiz Assim como Aqui No GEP Nós temos A reunião De tratamento Espiritual No CEAL A gente chama De tratamento Espiritual No GEP Pode ter Uma outra Nomenclatura Mas é aquela Questão Leitura do evangelho Reflexão Sobre o evangelho E aplicação Do passe No nosso caso Que deve ter Inúmeros casos Para relatar De pessoas Que tem Tido curas Inacreditáveis Eu vou contar Uma que aconteceu Conosco Agora Esses dias Uma pessoa Estava Diagnosticada Com uma Uma provável Suspeita De Covid E a pessoa Pediu Preces No grupo E Quando a pessoa Pediu preces As pessoas Foram lá Dizendo, olha, vou orar por você Você vai ficar Você vai ficar bem Isso no grupo do WhatsApp No nosso grupo de WhatsApp E aí eu fui falar No outro dia Com a pessoa Quando 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 a pessoa disse Que leu Quando a pessoa leu As 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 pessoas Dizendo Que iriam orar por ele Só em ver Aquele movimento Das pessoas Fazendo Pensando nele Ele disse Que foi tomado De uma alegria Que já foi causando Alívio Imediato Imediato Quando ele olhou As pessoas Dizendo Eu vou orar por você Vai dar certo Veja O poder da prece Aí eu sempre Lembro Mais um caso Eu vou passar para a Ana também Que ela A coordenadora do magnetismo Ela tem Vai poder falar também Sobre isso Eu lembro sempre Do caso de Santo Agostinho Que lá No ano De Quatrocentos e pouco Ele estava com um andorco De dente terrível A cara dele estava inchada E fazia três dias Que ele não falava Aí ele pegou Já não aguentando mais Escreveu numa plaquinha Convidando os seus amigos Da congregação Lá do sítio Onde ele estava A orar Com ele Às seis horas Às seis horas Ele pediu Na plaquinha Você ora comigo Ele diz isso Nas confissões Sobre a dor de dente Ele diz assim Que quando foi naquele dia Às seis horas Não deu tempo Ele se ajoelhar Antes dele se ajoelhar O dente tinha parado De doer Aquele dente Que já há três dias O impedia de falar Parou de doer Pela prece dos amigos Só em Todo mundo ficou Vamos hoje orar por ele Vamos hoje orar por ele Seis horas A gente vai Seis horas Eles se juntaram A dor de dente Foi curada Aí Agostinho Que é um dos homens Mais inteligentes Que a terra já viu Pensou Se Deus Através da prece Foi capaz De fazer o meu dente Parar de doer O que ele não é capaz De fazer com a minha alma A gente precisa pensar nisso O que é que Pedindo com fé Deus não pode fazer Para a nossa alma Você quer fazer Alguma colocação? Eu vou só ler esse comentário Da Paola E aproveitar para comentar Eu vou pedir para a Flor Já colocando aí A Paola colocou Cícero Como fazer naqueles momentos Que fazemos a prece Com vontade de coração E parece não ter sido feito Uma sensação que não foi feita E ter ausência de fé Paola É uma ausência de fé Porque nós realmente Não temos fé E é para isso que a gente ora Para que a gente tenha fé Para que a gente tenha força Coragem E resignação Só que muitas vezes A gente tem dificuldade De sentir mesmo Principalmente Quando a gente está desanimado Quando a gente está triste Então assim A gente busca Continuar em prece E aí A nossa Tentativa O nosso esforço É para conquistar Essa é a nossa virtude Que a gente tem A do esforço Então se a gente estiver Se esforçando cada vez mais Buscando Nos alimentar Da prece Nos conectar Com os anjos da guarda Uma hora ou outra Você vai melhorar Aos poucos Porque Vamos lá Antes você está Numa crise Naquela hora Você não sente tanto Talvez você tenha Se acalmado Mas você talvez Não tenha ouvido O seu anjo da guarda Como você queria Então assim Mas o fato De ser acalmado De já estar refletindo De estar buscando Fazer essa prece Ele te ajuda A te acalmar Nesse próprio ato Então já tem Uma influência Do anjo da guarda Então quanto mais A gente for caminhando Com essa prece Cada vez mais Mais eu vou Conquistar Minha confiança Minha fé em Deus É só uma questão De a gente fazer isso Repetidamente Porque não é Uma vez Ou outra É porque a gente Precisa O tempo todo Nós somos Realmente frágios Somos imperfeitos Temos muitas Muitas dificuldades Isso E aí Você faz Você faz algum comentário Que eu já pedi Para depois Você ir colocando Porque é o nosso tempo Olha aqui Então coloca o outro texto Não, não A gente vai encerrar E vamos para os comentários Mesmos Eu queria só Naquela frase final Ah, do texto Sim Tá, coloque aí É que eu estou olhando Ali o relógio Tá, eu só vou ler Porque eu queria Eu acho importante Essa parte aqui Quando ele vai dizer Em resumo Volta A prece é Pois uma necessidade Universal Independente das seitas E das nacionalidades Depois da prece Se a pessoa é fraca Sente-se mais forte Se está triste Sente-se consolada Tirar a prece É privar o homem De seu mais poderoso Suporte moral Na diversidade Pela prece Ele eleva sua alma Entra em comunhão Com Deus Identifica-se Com o mundo espiritual Desmaterializa-se Condição essencial De sua felicidade futura Sem a prece Seus pensamentos Permanecem na terra E se ligam cada vez Mais às coisas materiais Daí um atrás No seu adiantamento Então quanto mais Eu oro Quanto mais Eu tento estabelecer Essa ligação Essa comunicação Com o mundo dos espíritos Mais eu me desmaterializo Mais eu percebo Que as coisas Os valores Aqui da terra Não me são tão essenciais Quanto eu penso que são Elas são essenciais Para as minhas provas Para que eu passe Pelas dificuldades Para que eu aprenda Mas não para me apegar a elas Então pela prece Eu posso me vincular a Deus Eu posso me elevar E aí sim Eu vou fortalecer A minha fé Que existe Uma felicidade futura Aguardo Opa Que existe um futuro melhor Porque eu vou começar A viver mais Essa crença no mundo dos espíritos Do que a crença que eu tenho Ao mundo Daqui da terra Que é uma terra Que é um planeta De provas e expiações Que eu sei que eu estou aqui E vou passar por sofrimentos De dificuldades Então se eu não tiver a prece Como essa ferramenta Que pode me ajudar Que pode me tirar do desânimo Que pode me dar coragem Paciência Então assim A gente quer demonstrar aqui Que ela realmente É o remédio da alma É para a alma Que ela vai fortalecer Muitas vezes nos ajuda Nas nossas doenças No físico Nas dores físicas E ajuda mesmo Ela é um remédio Para o corpo Como a gente colocou agora Mas ela é essencial Para a nossa alma Para a gente Ter esse ânimo Ter esse fôlego Vamos ler alguns comentários Porque agora a gente tem Faltando 10 minutos finais Faltam 10 minutos Então deixa eu ver Nossa Eu tinha tanta Ah e tem um aqui do Dave Que diz assim A prova que o caminho É longo e árduo Também prometo todo dia Mas o vício e o orgulho É muito grande Exatamente Mas vamos tentando Né Dave Vamos tentando Um dia de cada vez Cai de novo Levanta No outro dia Tenta mais e mais vezes Né Então A gente vai oscilando Mas o importante É que a gente Acorde pelo menos Desejando ser uma pessoa melhor Se você já conseguiu Ficar até as nove Esse do Fabiano Que eu queria É esse comentário Conseguiu até as nove Já tá bom No outro dia Você conseguiu até meio dia Vai melhorando É assim mesmo O Fabiano Fortalecida Eu queria citar isso aí Porque quem Quem acompanha o Ceau A Ana tá até com a camisa Porque não dá pra ver Aqui a camisa Do Do nosso Do nosso Lema Que o lema Do tratamento espiritual Do Ceau É Força Coragem Paciência E resignação Na prece dos anjos Da guarda Vocês podem dar uma olhada Lá na Na coletânea O Kardec pede Aos anjos da guarda Força Coragem E resignação E nessa frase aqui Citada Ele também Acrescentou A paciência Por isso que a nossa camisa Tem quatro frases E não apenas as três Que estão lá Na prece dos anjos Que na prece dos anjos São três pedidos Aí como o Kardec Colocou aqui Paciência Pra quem me pergunta De onde é que estão As frases Do tratamento espiritual Porque a nossa camisa Tem essas quatro frases Força Coragem Paciência E resignação É isso que a gente Precisa pra essa vida Força Coragem Paciência E resignação Vamos ver aqui Mais alguns comentários É Deixa eu ver Tinha um da Socorro Não Tem A Socorro Colocou um Aí o O Roger tá colocando Um exemplo aqui Experiência Eu tenho um problema De enxaqueca E isso Me deixa Muito fora Me deixa fora de mim Muito estressado Perturbado Muitas vezes Quando acordo Já sinto Já tenho Já sentido Essa dor Já boto uma música Relaxante E faço uma prece Muitas vezes Passa só com a prece Outras não Tem que tomar o remédio Isso Esse caminho aí É individual Algumas pessoas Escutam uma música Uma pessoa Vai encontrar O ambiente Pra colocar Pra melhor relaxar É particular Gente Cada um Tem que Buscar Agora veja A prece É fundamental Você pedir A prece E veja o que o Roger Falou Não tem nada De abandonar Tratamentos medicamentosos É outro plano Tá Prece É pra alma As questões medicamentosas É num outro É Pra matéria Vamos aqui A prece A socorro A socorro Tá dizendo assim A prece sincera Nos coloca em sintonia direto Com o nosso anjo da guarda E os bons espíritos Basta se recolher E falar com o coração Sem formalidade Sem palavras definidas Só eleve O seu pensamento Perfeito A colocação Não tem nem o que comentar Já tá Não é nenhuma pergunta A Sâmia fez um texto Vamos Vamos passar Olha aqui O Eduardo O Eduardo Mota Tá dizendo Passei ano passado Por problemas graves De saúde E quando hospitalizado Recebia muita energia Pois sabia que muitos amigos E familiares Estavam fazendo prece Para o meu restabelecimento E aí a gente também Lá no pedir obterês Tem a explicação Dessa ação Que quando muitos Fazem prece Por uma pessoa A corrente fluídica Emanada Ela é aumentada Então quanto mais pessoas Orarem E com a intenção do bem Com a mesma intenção Elas podem aumentar Essa força Que vai atingir Aquela pessoa E ajudá-la É Tem Ixi Eu passei sem querer Só dá mais uma pergunta Um comentário Porque a gente Eu tenho aqui uns avisos Para dar Ah, tem uma pergunta Do Bruno Magalhães Tem um padrasto Padrasto Que faleceu Ele provavelmente Não sabe que morreu Pois estava vários dias sedado O que devo fazer Para ajudá-lo? Assim, ó Bruno Esse provavelmente A gente não pode ter Muita certeza Se ele não sabe Que morreu O fato dele estar sedado Não garante Que ele não saiba Mas de qualquer jeito Se foi uma morte recente Eu vejo aquela prece Que tem para aqueles Por quem tivemos afeição Prece Para aqueles Que acabam de desencarnar A prece Que você tem que fazer É sempre dando Esse movimento Ela tem muito mais detalhe A prece Nesse caso Mas o movimento Chave é você dizer Assim para ele Perceba o anjo bom Que está ao seu lado Perceba o anjo bom Observe Que você não faz Mais parte Da terra Esse é o objetivo Fundamental Tá certo? Gente, a gente tem que Chegar ao fim Porque aqui Eu não posso passar De 60 minutos Eu tenho alguns Avisos Para dar Tá bom? Ó, essa pergunta aí O que impede Uma oração de ser atendida Lá no Pedir Obterês Tem a resposta Tá? A gente não vai abordar Porque já está acabando Mas leia o capítulo 27 Que tem muita coisa Que explica todas Essas perguntas Que vocês estão fazendo É, gente É que nós só podemos Fazer 60 minutos É Coisas na internet Não depende de nós, né? Deixa eu dar uns avisos aqui Que foi pedido, né? Para Deixa eu É que tem aviso do Jeque Não, eu ia avisar só Também do Hamilton Que ele Respondendo a moça Que pediu lá A questão do canal do YouTube Depois que terminar Vai ser transmitido Vai ser tanto passado No Instagram Como no canal do YouTube Tá bom? Tá bom Então, ó Aqui eu queria dizer Sobre as atividades do Jeque Que o Hamilton também passou E é importante que todo mundo saiba, né? Todas as quartas e quintas Às 20 horas Na fanpage Tem um atendimento espiritual Através dos comentários do Evangelho E todas as sextas, né? Às 20 horas Tem um convidado Para uma palestra Então, pessoal Vocês podem Estar aqui Quem está precisando de amparo Quarta e quinta 20 horas Aqui, transmissão Na página aqui do Do Jeque Vocês vão receber orientações E toda sexta palestra, tá bom? O CEAL também Se você quiser Aos sábados Nós É o Centro Espírita André Luiz Fortaleza Vocês procurem CEAL Fortaleza A gente faz tratamento espiritual Às 19h30 Todo sábado Todo sábado 19h30 E aí a gente faz Aplicação De magnetismo À distância também Nós estamos fazendo Todas Como o Jeque faz Então se você não pode Vir na quarta Na quinta Ou na sexta Se você quiser E não sabe No CEAL São casas irmãs Que tem o mesmo processo Tá bom? Flo, a foto que eu pedi Tá ok? Vai dar certo? Flo? Vai dar certo? Gente, a gente vai fazer A nossa prece final E a nossa prece final Vai ser por todos nós Por todos os que sofrem Em especial Nós vamos fazer uma homenagem Ao seu Almeida Que acabou de retornar Ao mundo dos Espíritos Ele era Antigo presidente da casa O Jeque tem um carinho Muito grande por ele Então tá aqui A nossa homenagem Farei uma prece breve Por conta do tempo Tá certo? Aqueles que desejarem Fechar os olhos Que assim façam Deus de amor e bondade Senhor da vida A Ti somos gratos Pai Pela oportunidade Que nos concede De estarmos reunidos Em Teu nome Permita que os nossos anjos Nos envolva Que possamos sentir A presença destes Que nos amam E que velam por nós Rogamos a Jesus Que derrame Uma gota Do seu bálsamo Bendito Sobre cada um de nós Curando-nos A este grupo Abençoa A nossas famílias A nossa sociedade Através de Ti Através de Ti Jesus Voltamos nosso olhar A Deus E dizemos Deus de amor e bondade Senhor da vida Pai amantíssimo Recebe Em Teus braços O seu almeida Que retornou Ao mundo dos espíritos Que ele possa perceber Essa prece O envolvendo Como forma De gratidão E de carinho A Ti pedimos Pai Perdoa As nossas faltas Ampara-nos Hoje Agora e sempre Que assim seja Gente É isso Boa noite Vocês tem um minuto Pra me dar boa noite Um minuto E o vídeo vai ser encerrado Coraçõezinhos Coloquem os coraçõezinhos A gente gosta de ver Coraçõezinhos Muito obrigado Jeppe Muito obrigado A Milton Que nos convidou A gente Adora Estar aqui Agradecer a Deus Que manteve A minha voz Até o fim Agradecer a Ana Que Me sustentou O tempo inteiro E a Flor Que está aí Muito obrigado E a gente vai ter que encerrar Só esperamos Boa noite Vocês E vocês apertarem Os coraçõezinhos Pra que os coraçõezinhos Apareçam no Facebook A gente tem mais Um minuto Flor Tchau Tchau gente Boa noite Que Deus abençoe Tchau Florzinha Pode desligar Pode desligar